E hoje eu vou mostrar pra vocês como é meu dia-a-dia. Essa aqui é a cozinha, né? Que eu faço o café da manhã. Acabei de fazer e tomar aliás, já deixei tudo organizado. Olha só o que a Arara faz com todas as cadeiras. Ela sai tirando tudo, olha. Tudo que ela vê na frente é pra destruir. Olha só a mesa. Foi tudo ela que fez aqui, né? Olha só a situação que elas deixam a cadeira, né, Flora? Você não tá destruindo com a cadeira, né? Né, Florinha? Não é, nega? Ciga. Sem beliscar. Calma. Pra que esse estresse? Flora, na verdade, ela não gosta de mulher. Ó, quase. Flora, na verdade, ela não gosta de mulher. Ela só deixa a homem pegar ela. Ela corre atrás de mulher, faz tudo. Ela não gosta de jeito nenhum. Olha só. Ela é muito desconfiada, Flora. Mas enfim, vou mostrar o resto da casa pra vocês aqui. Essa daqui foi as comprinhas. Ó, dando tchau, tá vendo? Essa daqui foi as comprinhas que eu fiz, né? Da casa que tava faltando. Aqui é a nossa sala. Sala da casa. Com esse espelho aqui maravilhoso, né? Aí eu vou mostrar o resto da casa pra vocês agora. Enfim. E é isso. Resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu sei que muitas pessoas gostariam de conhecer mais sobre a gente. Olha só, gente, que paisagem maravilhosa. A redinha aqui, onde o pessoal faz a live. Olha que paisagem maravilhosa, ó. Muito lindo, né? Aqui, encantador. Enfim. Aí temos esse outro lado aqui, que é da área. Acho que vocês já viram bastante vídeos, fotos nesses lugares aqui, ó. Eu vou mostrar meu quarto, mas eu tô até com vergonha porque eu acabei de acordar e tá uma bagunça. Mas eu vou mostrar mesmo assim pra vocês, tá bom? Enfim. Aí aqui nessa área tem outro quarto, que é o quarto da Carol. Tem esse quarto aqui. Aqui é outra área, no caso. Aí tem esse quarto aqui, que é o quarto das visitas. Quando o pessoal chega, fica esse quarto aqui pras visitas, né? Tem outro banheiro aqui. Aí aqui é o nosso quarto. Tá um pouco bagunçado. Mas é assim mesmo. Eu acordei, fui tomar café, lavar a louça. E é isso. Nosso quarto aqui, ó. Cama tá um pouco bagunçada, mas é isso aí. Aqui tem um guarda-roupa. E aqui tem um espelho também maravilhoso, né? Que lógico que não pode faltar. Que mulher, você sabe como é. Não sai sem ter um espelho, enfim. Aí aqui tem nosso banheiro. Olha só. Outro espelho também, que não pode faltar. E é isso. Então, gente, resolvi mostrar pra vocês. Porque eu sei que tem muitas pessoas aí que tem curiosidade em saber como é minha rotina. Saber como é meu dia a dia. Saber mais sobre mim. E foi aí que eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Deixem aí nos comentários o que mais vocês querem saber a respeito de mim. Deixem dicas de vídeos aí também. Que eu estarei fazendo vários vídeos diferentes aqui pra vocês, tá? E isso não quer dizer que eu vá parar de gravar com o Tony, com minhas amigas ou com quem for. Porque eu sempre vou continuar. Só que isso é uma forma de dar mais atenção pro meu público. De o público saber mais sobre mim. Sobre a minha vida. Então é isso. Deixem aí nos comentários. Desde já, pessoal, vocês que deixem o like. Se inscrevam no canal. E é isso. Valeu? A minha galinha vem com medo dentro de casa. Olha só. Eu não sei se é verdade. Esse aqui é o galo do palhaço, né? Dizem que ele não enxerga. Eu não sei se é verdade, não. Mas se vocês souber, me digam aí. Dizem que ele não enxerga. Mas como é que ele anda desse jeito? Olha só. Vamos ver se ele enxerga agora. Eu vou andar de frente com ele pra ver. Ou se ele enxerga. Ele não enxerga. Não, é mentira. É mentira que ele tá me vendo. Ó. 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 Você tá fazendo o que dentro de casa, rapaz? Ele vem aqui. Ele vem todo dia atrás de comida. É ele e as aradas. Olha. Chega, galinho. Vem. Antigamente entrava os bólogos. Tudo dentro de casa. Mas eu não lembro, não. Olha só onde a Flora tá. Vou mostrar pra vocês. Oi, Florinha. Você tá fazendo o que aí, hein? O que você tá fazendo aí? Hein? Aham. E aqui estão... Eita, olha. Olha só. Olha. Já tá comendo os ovos, né, safado? Você não sei não, viu? O tio, ó. Ele só vem pra cá comer todos os ovos das galinhas. Olha só as outras aradas. Onde estão aqui, destruindo tudo. Agora ela destrói tudo que ela pegar. Tudo, tudo, tudo. Olha só o que elas fizeram com o bólogos. Isso aqui tudo é elas que fazem. Não é, Flora? Rosa. Chega, nega? Chega? Bora. Bora passear, bora. Deixa eu ver se ela vai subir. Pera aí. Bora, Flora. Bora passear. Subiu, não foi, nega? Você subiu. Você quer o quê? Por que seu bico tá desse jeito, hein? Agora essas azuis aqui, ela não sobe de jeito nenhum. Essas aqui são desconfiadas demais, ó. Olha só a cabeça dela como fica, vermelha. Bora passear, bora? Bora passear, Rosa? Bora. Vem, toma aqui, ó. Ó. Eu não vou dar, não. Dou, não. Tome. Tome, Rosa. Tome. Chega, nega. Chega. Aqui, Zazu. Toma aqui, ó. Não vai brigar com ela, não. Hum. Sua comilona. Comilona. Chega, nega. Chega. Chega, Zazu. Chega, Zazu.